Até hoje eu fiz saudade do tempo de boiadeiro Que eu lhe dava com grado por este Brasil inteiro Até o norte de Goiás, tudo já tirei boiada Eu não tinha parabeno, vivia pelas estradas Tinha um borro trigueiro, com quatro cascos ferrados Com berranque repicando, era guia do meu gato E a cumprindo o destino, seguindo esta jornada No mojir dos pantaneiros e o grito da pionada Hoje eu beijo na cama e fico a recordando Me represento a boiada de um berrante rei picando Vai até que me aleio, que dessa vida eu mexer Mas tenho recordação do bom tempo que passei Deixei de tirar boiada Hoje moro na cidade Eu recordo minha vida Além de tenho saudade Mudei minha profissão Hoje eu sou um violê Cantando moda sentida Do tempo de boiadeiro Quero dar o meu conselho Para todos os violeiros Conserva com muito amor Nosso folclore brasileiro É a nossa tradição Do velho tempo primeiro Com muita dignidade O hipócrita comprovando Salve a família sertaneja Meus amigos A viola tá voltando A música sertaneja Ela é tradicional É gostosa de ouvir É estilo sem igual Quem critica por espírito Não tem juízo normal Com muita dignidade O hipócrita comprovando Salve a família sertaneja Meus amigos A viola tá voltando A viola tá voltando A viola tá voltando Salve a família sertaneja Meus amigos A viola tá voltando Se dependesse de mim a viola brasileira Teria que fazer parte também da nossa bandeira Ficaria mais bonita, sentimental e parceira Com muita dignidade, o hipoque tá comprovando Salve a família sertaneja, meus amigos A viola tá voltando Em julho faz quatro anos Que meu coração fechou A mulher que eu tanto amava Foi embora e me deixou Partiu para bem distante E procurou outro amor Eu fiquei aqui tão triste Mas nada pra mim existe Neste martírio de dor Está vivendo com outro Que já foi meu bem querer Eu choro desesperado Procurando esquecer Mas não adianta chorar Vou chorar até morrer Porque te amo, querida Você é a minha amiga Mas não adianta querer Ela vive bem distante Com outro amor a seu lado E não lembra mais de mim Desse pobre apaixonado Sofrendo tanta amargura Vivendo amargurado Chorar não cura paixão Neste pobre coração Que muito tenho chorado Meu coração vive preso Vou te dar a liberdade Já procurei outro amor Que me ama de verdade Ela vive me esperando Com grande ansiedade E pra ela e seu amante Desejo vida brilhante Muita felicidade É pra ela e seu amante Eu vou te dar o meu amor Por uma mulher bonita Eu estou apaixonado Ela mora em minha rua Num apartamento ao lado Na frente da minha casa No seu carrão prateado Todo dia ela passa E dá um bonito olhado Seu corpinho de boneca Cinturinha de violão O seu jeito provocante Vai me matar de paixão Morena dos olhos verdes Não me faça ingratidão Mesmo sendo proibido Vou ganhar seu coração Sei que vai chegar o dia De mostrar meu sentimento E falar dessa paixão Que tá doendo por dentro Se ela disser que sim Me dar o consentimento Vou realizar meus sonhos Este o meu pensamento De certo tempo pra cá Eu vivo numa confusão Este nosso amor, morena Precisa ter decisão Precisamos decidir Só pra ver se segue ou não Tenho medo do desprezo Na maior ingratidão Eu te conto direitinho Se houver ocasião Pra você ficar sabendo Como está meu coração Este nosso amor, morena Precisamos decidir Do jeito que nós vivemos Não podemos conseguir Meu coração tá doendo De tanto suspirar por ti Passa o dia sem comer Ou passa a noite sem dormir Uma ausência de um amor É custosa de resistir É uma saudade doida Que não posso distrair Meu coração tá doendo De tanto sofrer saudade Vem que eu quero te amar Mas te acho de má vontade O seu coração é duro Faz carinho com falsidade E o meu coração te ama Com prazer e lealdade Ou se coisa que pudesse Obrigar sua vontade Aumentava o nosso amor E redobrar nossa amizade Este nosso amor, morena É um viver balanceoso Bem que eu quero te amar Mas te acho dificultoso Um viver como este nosso De certos pontos é perigo Tenho medo de morrer Ou de ficar criminoso Por sua causa, morena Quem vivo tão desgostoso Se eu morrer por seu respeito Eu deixo o mundo pesa-luz Ao meus amigos novamente aqui voltei Foi a saudade que me obrigou voltar Não supor que a saudade era demais Viver distante eu não posso acostumar Os meus parentes que muitos já me escreveram E meus irmãos pedindo pra me voltar Meus velhos pais que tanto choram por mim Estou de volta, quero todos abraçar Minha viola até hoje me acompanha Chorando as mágoas em frente meu coração Por causa dela que um dia eu parti Para seguir esta minha inclinação Neste lugar que é meu berço adorado Vim consolar a quem eu deixei chorando Graças a Deus encontrei meus companheiros E meu amor com quem eu vivo sonhando Não me esqueça de me esqueça de me esquecer E meu amor com quem eu deixei E meu amor com quem eu esqueça E meu amor com quem eu vejo E meu amor com quem eu deixei Levantei de madrugada Antes do galo cantar Arriem o meu burrão Com destino a viajar Na casa da moreninha Marcamos de encontrar Quando o dia veio raiando Eu já estava viajando Tinha pressa de chegar No meu burrão marchador Cortando estrada fora A saudade me apertava Suspirava toda hora Lembrando da moreninha Chamava o burrão da espora Por ele ser pão de cela Pra chegar na casa dela Eu acho que não demora Regulava as onze horas Na casa dela cheguei Ela estava me esperando Na hora que eu marquei A pie do meu burrão Na mão dela eu peguei Por eu ser muito amoroso Com meu gesto carinhoso Seu lindo rosto beijei Passei o dia com ela Até a noite chegar Ela me falou chorando Com você quero casar Eu a respondi pra ela Você pode esperar A distância não importa Eu vou embora Mas volto Meu amor pra te buscar Conheci uma princesa De uma beleza rara Das flores que eu conheço A ela não se compara Sou louco por seu amor Mas é uma joia cara Minha conhece a paixão E o seu nome é Jaciara Essa linda criatura Vive com muita alegria Ela enfeita a primavera Quando amanhece o dia No rodeio da paixão Vejo a sua fantasia Se ela repartisse amor Ai, ai Não dava pra quem queria Filha de rei e rainha Jaciara é a princesa Nasceu pra ser uma estrela Clareando a natureza Todo mundo admira A sua delicadeza Toda vez que ela sorria Ai, ai Enche o mundo de beleza Ai, ai A ciara é princesa É o orgulho dos seus pais Se a ir e se amar A união que não desfaz Nos programas sertanejos Sempre fez o seu cartaz É família respeitada Ai, ai No estado de Goiás Ai, ai Foi esse Jaraguá No estado de Goiás Uma loira dos meus sonhos E bonita sem igual Por ela fiquei gamado Minha emoção foi demais Começamos conversar Aumentou o meu cartaz Aquele rosto limoso Cabelo loiro caixado Do corpinho elegante Vestido verde ramado Uma fala maciosa Um modo tão delicado Essa linda criatura Me deixou apaixonado No momento que encontrei Aquela rosa em botão Conversamos muito tempo Pegada na minha mão Dizendo que me amava Que por mim sentiu paixão Meu corpo ficou tremendo Quase chorei de emoção Na hora da despedida Ela pegou a chorar Fiquei suspenso do chão Senti o tempo mudar Eu disse minha querida Eu volto pra te buscar Porque eu não vivo mais Sem a loira de Jaraguá Música 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 Levantei de manhã cedo, veja o sofrimento meu No amanhecer do dia, quando a serração desceu Senti meu cu cabafado, o meu coração doeu Lembrei de um amor distante, que tanto gosto me deu Estou morando com outro, que de mim já esqueci Morando neste lugar, sentindo a dor da paixão Relembrando quantas vezes, magoou meu coração Agora eu quero dar, um basta na solidão Eu não quero mais viver, morando neste sertão Pensando no falso amor, quem me fez ingratidão Vou repazer minha vida, cansei de viver sozinho Vou mudar o meu destino, passar da água pro vinho O homem sem o amor, é uma ave sem ninho Vai voando pelos ares, procurando um cantinho Pra esconder suas mágoas, só por falta de carinho Vem de quente, indipo, urgente Eu tenho essa inclinação Ouvi a cantar no rádio Eu prestava atenção Pensava quando eu crescer Se Deus lhe desse o poder Seguir esta profissão Hoje eu brinco de viola Com muito desembaraço Junto com meu companheiro Modas que eu mesmo faço Minha inclinação é esta De viver de festa em festa Do povo ganhando abraço Me criei no interior Hoje moro na cidade Cumprindo com a inclinação Já me apresento no rádio Eu nasci pra ser meu leiro Por este Brasil inteiro Deixando grande saudade Quem tem sua inclinação Faça força de seguir Nossa vida é passageira Precisamos de viver Este mundo é enganoso Deixo todos pesaroso Quando eu me despedir Epo a nation Quando eu me despedir Saudade, quanta saudade, estou sentindo de alguém que amo. Vivendo aqui tão distante, ausente dela, eu choro e reclamo. Na solidão que eu vivo, o nome dela eu chamo. Recordando o nosso amor, e quantos beijos trocamos. Lembrança triste, lembrança da última vez que te encontrei. Naquele desejo louco, seu corpo lindo eu abracei. De tanta felicidade, emocionado chorei. Fazendo uma despedida, de quem eu tanto sonhei. Distante, lá bem distante, se está me ouvindo ouça esta canção. Da sua juras de amor, o que me resta é a paixão. Carrego dentro do peito, a dor da ingratidão. Marcado pelo desprezo, de um amor sem coração. Pulei no lombo do tempo, soltei as regias da mente. As cordeiras da saudade, se abriram na minha frente. Pelo estradão do passado, voltei a terra querida. Falopando na lembrança, eu passei por toda a infância. A pedaço doce da vida. Apiei bem na divisa e debrucei na porteira. Fiquei horas contemplando a velha fazenda inteira. A colônia na baixada, lá do ar que eu avistei. O pica-pau assustado, fez um barulhão danado. Avisando que eu cheguei. O verde e pé amarelo, ficou verde de tuim. Orquestra de maritaca, se apresentou só pra mim. Passo voando baixinho, a linda arara azul. Sabia e passo preto, me saudaram em doedo. Lá na moita de bambu. Araponga lá na mata, bateu forte o seu metal. Um galo cantou bonito, lá no fundo do quintal. Percorri toda a fazenda, para matar a saudade. Onde eu vivi com meus pais, depois disso nunca mais. Eu fui filho de verdade. Esta noite eu sonhei com meu benzinho adorado. Que nós tava no jardim, passeando de braço dado. Você era a flor mais linda daquele jardim formado. Acordei, não vi ninguém, eu chorei de apaixonado. Eu virei meu travesseiro pra você sonhar também. Eu contando o meu passado, quanto eu te quero bem. Quando você acordar, seu sentido vai além. Vós também vai suspirar de saudade desse alguém. Este sonho que eu tive não sai da recordação. O momento que passeia, apertando a sua mão. Pois amor quando se ama, numa bonita união. Cada vez aumenta mais a saudade e a paixão. Quem tem seu amor distante, nunca pode ter prazer. Passa a noite, tá do lado até o dia amanhecer. Levantei muito cedinho, bem antes do sol nascer. Sofrendo tamanha dor, meu benzinho, por você. Vamos trazer o grupo de Catira, consagrado pelo rádio e pela televisão. Os irmãos morais para dançar o Catira com nós nesse recorte. Combustão do Galvão, os Patriota. Para todo patriota do meu querido Brasil Precisa ser otimista pra enfrentar o ano 2000 Todo de cabeça e guita, com grande animação Eu garanto que a peteca nunca vai cair no chão Eu garanto que oرا, com grande animação A vida só é difícil pra quem vive andando à toa Mas pra quem trabalha muito a recompensa é boa Trabalhar não é defeito, é o dever de todo ano Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Eu agora vou em frente pra não voltar nunca mais Pra não ser aquele coro que vai pra frente e vem pra trás O mundo é dos mais espertos, quem vive tem que aprender Eu já apanhei demais, tô aprendendo a bater Quem chupava do meu sangue morreu Quem chupava do meu sangue morreu de indigestão Não pode ser derrotado quem canta de coração Tenho talento de sopra pra tratar dos parasitas E continuar cantando, fazendo rimas bonitas Eu já apanhei demais, tô aprendendo a bateria Esse grupo de Catira que vai vir pra dançar com nós agora Nesta moda de viola que é um hino no nosso Brasil inteiro É o grupo de Catira que veio e impracou Grava com nós desde o início da nossa carreira Nós vamos receber pra dançar o Catira com nós Os irmãos Floriano Música 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 Triste coisa neste mundo que me traz contrariando É amar e querer bem pra depois não ser amado Eu amei uma morena que caiu no meu agrado Me fazia tantos carinho Ai, ele me foi dominado E eu vivia satisfeito e ficava entusiasmado Ai, eu nunca pensei na vida Ai, que eu ia ser enganado Música 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 Eu saí para te ver Muito alegre e tão contente Eu cheguei na sua casa Encontrei voz diferente Voz tava de amor mudado Com outro na sua mente Música Música Para mim foi um golpe doido Ai, eu levei tão de repente Eu imaginei a minha vida Cheguei a ficar doente Música Ai, pra viver sofrendo assim Não tem coração que não sentem Não tem coração que não sente Aplausos Até a roseira branca De tristeza desfolhou Nosso sonho de amor Tudo já desmoronou Só ficou como lembrança Um retratinho que ela deixou Ai, ficou pra minha tristeza Ai, neste mundo enganado Aplausos 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 Música Me recolhi no cantinho Aonde Deus é servido Para fugir da cidade Infestada de bandido Eu bati em retirada Nem precisei planejar A ajuda do pai não falha Para o pobre que trabalha Qualquer lugar é lugar Viver hoje na cidade É rodear armadilha Nenhum cristão pode dar Segurança pra família Então é melhor fugir Antes que o mal aconteça Só em pôr o pé pra fora Se arriscar ter qualquer hora Uma arma na cabeça Fugir pra mim não se trata De nenhuma covardia Tem até homens da lei Fazendo patifaria Confiança nem pensar Nessa situação sem nome A justiça anda tão cega Que se corre o bicho pega Se fica o bicho com Eu vendi minha casinha E comprei um sítiozinho No pé da serra geral Construí o meu ranchinho Acho que essa decisão Eu tomei na hora certa Pra receber os amigos E sem pensar no perigo Durmo de portas abertas É desse jeito Os amigos podem ir lá Sem problema Galzãozinho já estão lá Me visitando É verdade O pé dessa cela Eu tenho lá ajeitado Galzão, nós temos aprendido Muita coisa com vocês Verdade E eu ainda não parei O aprendedor não Meu avô dizia Que o homem quando para De aprender Já pode ir rompindo Como eu não estou Querendo ir rompindo ainda É pior ficar aprendendo Alguma coisa, né É do tempo Cantar uma moda de viola Porque num DVD desse Não faz muita falta O rap que é muito bom O funk também é muito bom Mas não faz falta Agora a moda de viola Não pode faltar Tem que ter Nesse DVD tem É de vera Vamos cantar então Solteirão Nesse mesmo lugar Eu tinha um companheiro lá Rapaz, todo arrumadinho Casa bonitinha E coisa e tal Nós perguntamos Pela companheira A freguesa Dona da casa Falou, rapaz, não sei não A marida dele Ela sumiu Ela promou nesse mundo E deixou eu sortir Quando eu ouvi o morro Que a moça tinha subido Com raiva Não é a cara que é a meleta Que vai lá, não Ela estava com giriza mesmo Porque ela, por um bom Não tem esquisito E tentamos com certeza Eu falei, não E eu, por mais que Deus Ajuda que ela esteja bem Por lá E tal E pronto Então por isso Que eu ouvi o solteirão É a moda de viola Tô morando num recanto Mas vou mudar qualquer hora Não desejo pra ninguém A vida que eu levo agora Nesta covanca de serra É um lugar que o filho chora A mãe não vê nem escuta Seu sofrimento ignora Minha vida é uma novela sem Desfecho por agora sim Sinfonia inacabada Ainda bem que a passarada Quem faz a trilha sonora Amanheço no batente Antes de romper a aurora Porto o dia dando duro Até que o sol vá embora Volto pra um rancho cansado Quase preciso de escora Sei que o trabalho não mata Mas a solidão piora Quando a noite vai chegando No lugar que a gente mora Dizem que aqui é lindo Só eu sei como vou indo Padecendo vida fora Quando chega o mês de maio Que a barrigo da flora A bicharada casala Passarinhada namora Começa a extração do amor Reproduzem fauna e flora Reproduzem fauna e flora Meu coração solitário Tá roxo que nem a mora Sou focado no meu peito Nem suspirando me ora É triste viver sozinho Tem de tudo no ranchinho Mas minha mãe não tem dó Se eu quiser ter um amor Ai, 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 ai Tenho que buscar lá fora Ai, ai, ai Tô morando no deserto Mas qualquer dia Vou embora Hoje a gente vai trazer mais um grupo de Catira É os Catireiros de Silvânia Conhecido no Brasil inteiro Já gravou com várias duplas Inclusive com nós Zé Mulata e Cassiano Fernando de Osmaíra E várias duplas também E os Catireiros que veio Pra ir pra cá Uns fala pra cá E outros pra lá, né Mas eu falo E veio pra ir pra cá É os considerados E nós vamos cantar um recorte Que é a composição do Zé Mulata Da dupla Zé Mulata e Cassiano Muitos queridos Que acabou de cantar aqui agora mesmo Com nós, né Gavão, no nosso DVD 40 anos de Gavão, Gavãozinho E várias pessoas Que estão assistindo nós aqui E Antônio de Campos Nosso primo Catireiro e controlador de folia também A moda e viola O recorte, né A mulher e a viola 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 Eu tenho dois amores, mas só um que me consola Paixão por duas fêmeas, a mulher e avião A paixão pela mulher pode até ser passageira Mas a paixão da viola dura uma vida em ti A paixão pela mulher me a viola dissolve A paixão da viola nenhuma mulher resolve Uma viola eu junto, uma centena de mulher Vou sem mulher e não junto, uma viola sequer A paixão da viola Se pela mulher eu sofro e padeço de paixão A viola é compressa pra limpar meu coração Se nos braços da mulher alguma mágoa me amola Para me curar eu coro para o braço da viola Se for pra fazer justiça vou em frente e volto atrás A mulher faz tanta coisa que a viola não faz O meu amor pelas duas leva até onde tem Eu não fico sem viola e não vivo sem mulher A mulher faz bastante A mulher faz bastante Amém. 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 É um prazer muito grande, primeiramente, agradecer a Deus e toda a divindade, abençoando nós fazermos esse trabalho e um prazer maior do mundo, é nós receber a Berranteira, a rainha do rodeio, que é a Jaciara, filha do Ciari, um grande mestre da música sertaneja e folia e tudo, e a Siomara, que é a esposa dele, a mãe dela, e você, Jaciara, é um prazer muito grande você participar comigo, mas o Galvão, nesse 40 anos de profissão, mexendo por esse mundão afora, e hoje nós realizamos este sonho ao lado dos grandes amigos musgo e dois produtores, que é o Humberto Braga e o Pacatinha, e que ajudou demais, e quem ajudou demais, nós pedimos adeus por eles, também quem ajudou nós nesse trabalho. Primeiramente, agradecer a Deus. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa feliz oportunidade na minha vida e na vida de todos nós, parabenizar desde já a todos que contribuíram e participaram desse DVD, que com certeza vai ficar gravado, principalmente no coração de todo o pessoal que ama a legítima música sertaneja como eu. E, para mim, eu acho que eu nem mereço tão lindas palavras que foram ditas nessa música, mas esses meus amigos Galvão e Galvãozinho me honraram com essa música que escreveram para a minha pessoa, e eu gostaria de agradecer amigos dos meus pais, dos meus queridos pais, Seari e Siomara, amigos de Londres Datas, muito obrigada a vocês, me honraram com a música e com o convite para a participação desse DVD. Para mim, que estou engatinhando diante de vocês na música sertaneja, é uma honra imensa, e também por estar participando com brilhantes maestros que aqui estiveram conosco. Muito obrigada, e esse berrante, ele sempre toca para agradecer ao nosso maestro universal, Jesus, que rege todo o nosso universo. Ele toca para agradecer a Deus, para agradecer a minha família, aos amigos e a todos vocês, que amam e respeitam a música sertaneja como eu. Muito obrigada. Nós agradecemos essas santas palavras que você disse, e eu não vou deixar de agradecer também o Zé Mulata e Cassiano, dupla, companheiros de todas as horas, que vão estar participando também com nós, nesse DVD, os catireiros, vários grupos que depois nós vamos falar, também nos catireiros. Eu agradeço a você por essa oportunidade, e agradecendo a Deus, por nós estamos aqui, vivos e são, de coração a todos vocês. Eu quero levar um abraço a este povão brasileiro, aonde essa imagem vai tocar, né? E agradecer a presença da nossa queridinha, Jaciara, que está aqui. Isso foi um trabalho que eu pensei no momento, e graças a Deus saiu, né? E agora vamos expandir para o Brasil afora, se Deus quiser, e com a ajuda de nosso Deus, que está no céu, nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Um abração do Galvão. Um abraço muito carinhoso e respeitoso da Jaciara a todos vocês. E um abraço do Galvãozinho e das meninas. Eu, mas é mulato, tenho um privilégio. Hoje é muito proibido, mas não vai escondido. Companheiro, no tempo podia caçar, nós é companheiro, né, Zé Mulato? E aí você vai conversar. Não, hoje nós estamos aconselhando os bichos. Compreendo, não pode mais caçar, porque aí você sabe como é que é o negócio. Nós estamos aconselhando. Nós dá nele um galope, ele faz para uma forma física. Você sabe que o exercício físico é muito importante. Então a gente ensina, dá um galope aí, companheiro. Conforme eles estivessem meio preguiçados. Não tem uns ginastas que vão fazer ginástica com preguiça? Aí nós falamos com uns 20 cachorros atrás dele, beleza, beleza. Me dá o galope, é só isso. É, mas Deus me livre, caçar, você está doido. É só um treinamento físico para o bicho. Mas a gente está aqui hoje feliz, viu, Galvão? Porque a gente, o nosso encontro assim de primeira, aquela amor à primeira espiada, amor do próximo, do irmão, do violeiro e tal. Não vê vocês com tretas, não. Ainda mais Galvão desse tamanho, amigo. Então isso aí começou, gente, há um bocado de anos atrás. Galvão Galvãozinho já era sucesso e nós começamos a querer mostrar a nossa bendita cara, essa lindeza aqui, para o mundo. E eles também foram dos que ajudaram a gente. E nós encontramos em Goiânia e cantamos juntos e gostamos disso até hoje. Onde tem um serviço, um mutirão, vocês, eu estou nele com a força na mão. E aonde tiver o meu, eu vou chamar vocês também. Não é de hoje, nós estamos juntos, tem tempo, graças a Deus. E Deus vai permitir para nós saúde e felicidade para ele continuar muito tempo. Ô, Cassiano, você não sabe. Uns palavreados, uns ditados que a gente tem. De Deus me livre. O que é que é isso? Ô, Cassiano, o Cassiano mata um aleitor e um preparo lá e falou, ó, vou chamar o Galvão, o Galvãozinho, mas cantar mais comigo, mas meu irmão, que eu usei lá, cantar mais moda. E aí, Galvãozinho, vocês vão e falam, Deus me livre. Eu fiquei pensando assim, mas será, agora eu conheço bem, agora eu sei, né? Eu falei, mas será que ele está achando mal, dando com nós, ou o que ele acha que é? Ele estava lá, eu sei, ele estava lá em Belo Horizonte, o estado de São Paulo, lá no hotel, lá, e o Rio passando cheio naquele mundo. E aí, o senhor olhou lá, aquele pampeiro de trem, rodando, e falou, mas rapaz, pia lá para vocês verem, é pura bactéria. Sabe por quê, Galvãozinho? A gente sempre lembra de você, com esses estranhos que você fala, e a gente lembra, então, quando eu vi lá o Rio, é pura bactéria. O Zé Mulato ligou para mim um dia, e aí, Galvãozinho? Teve um tempo que a gente estava com uma danada, de um gargutinho na garganta, o Zé Mulato ligou para mim, e aí, Galvãozinho? Pura gosma. Aquela gosma estava assim na garganta. Tem muita história que eu falo para você, viu, Galvão? Não teve uma vez que ele arranjou uma pirrenguiça no rinque, eu tenho, não saía direito, coisa e tal. Ele estava cismático, eu tenho até um mal feito de longe, né? E eu, para ver lá onde você estava construindo, eu passei por trás ali, e vi um ramo lá, que eu conheço, eu sou meio raizeiro, né? Aí, de lado de cá, eu liguei para o Galvãozinho, você vai atrás daquele muro onde está descendo para casa do Galvão. Você anda aí uns oito, dez metros, mais ou menos, tem uma moita de japecanga, o serrango, a galera bate a raiz dela bem limpinha, faz o chá e toma, que você vai poder viajar comigo. Dá para aquela novena que a gente fazia, né? Com os catingueiros e a cachorrada. E ele, não vou de jeito nenhum, não. Eu estou ruim, o médico está para entrar na faca. Eu digo, toma o trem, rapaz, você não está vendo, não? Aí, o meu companheiro de fé, confiou na conversa, foi lá com o Chardão, arrancou o trem. E ele cismou que eu era um vidente, que eu tinha visto lá de cá, eu falei, não, eu vi a moita. Ele tomou a mão no meu tiro, ele estava batuto, a bexiga dele virou um trem, esquisito. O trem dele era rim, né? E ele disse, não tem tipo, não, gente. Vocês conhecem, vocês sabem como é que é. Ele pegou e deu uma mijada, falou, espia só, que beleza. Quem vai ficar espiando um trem desse aí, rapaz? Espia só, olha, está parecendo uma torneira. Deus me livre, filho de mundo. Chama a nós para ver o sujeito desse mijando, tem base. Eu dei um agradecimento. Eu vou dizer, nós vamos esquecer de você nunca. Pois é, mas nós não esquece de vocês também, por prova que vocês estão aqui gravando conosco no DVD. O Humberto e esses companheiros que estão nessa firmagem aí. Humberto, além de ser compositor, igual é a vocês também. E é o produtor nosso. E é produtor de muita gente nos DVD. E o abração a você, Humberto, que não tinha falado de você ainda, mas um abraço. E cada um está nessa firmagem, mostrando a feição nossa tão bonita. Que Deus abençoe vocês. Temos que ver quatro pessoas. É a mesma coisa. E a gente fica realmente feliz com a gente. Gavão, Gavãozinho, Telo Mirandinho. O Florianinho, os irmãos Florianos. É, os irmãos Florianos. Dos maiores catireiros que eu conheço, não estou aqui puxando o saco, é verdade, não falo para o Zé Mulato. Porque catiroista está pegando um outro tipo. Catiroista aqui é catiro puro. É, catiro humano comprido, aí você não sabe que moda que era, ué. Então, catiro objetivo, quando for gravar um disco, chamar vocês para o catiroista para nós. Vamos chamar logo a vez. É, já está chamado para a próxima. Está chamado. É isso aí, gente. Para mim seria um prazer hoje estar recebendo essa dupla aí, que merece o nosso respeito, né? E é uma dupla raiz do Brasil e do mundo, que a gente respeita, e aí está aí o Zé Mulato e Cassiano. Nós agradecemos pela presença de vocês. E nesse primeiro DVD de 40 anos da nossa dupla, né? Galvão e Gavãozinho. E que Deus abençoe vocês por essa vinda. O Zé Mulato e Gavãozinho. Pensava quando eu crescer, se Deus lhe desse o poder seguir esta profissão. Hoje eu brinco de viola, com muito desembaraço, junto com meu companheiro, modas que eu mesmo faço. Minha inclinação é esta, de viver de festa em festa, do povo ganhando abraço. Me criei no interior, hoje moro na cidade, cumprindo com a inclinação, já me apresento no rádio, Eu nasci pra ser meu leiro, por este Brasil inteiro, deixando grande saudade. E aí e aí o O que é o Humberto Braga? É um orgulho mesmo participar desse projeto de 40 anos de galvão e galvãozinho, né, Pacá? É, assim, a preocupação da gente, como a gente citou, foi manter a origem, a característica da dupla, lá na época que eles gravaram, no começo, né, que se não me engano eram 46 anos de carreira... 40 anos de carreira! Então, 6 é a minha conta! 40 anos de carreira, e ele gravou, pra ter uma ideia, ele gravou a primeira composição que ele fez há mais de 40 anos, é uma homenagem que ele fez à namorada dele, é uma história bacana. E o grande lance é que nós procuramos resgatar esse projeto com a qualidade atual, mas não perdendo a essência de Galvão e Galvãozinho, que é o mais importante, que é o mais bonito, é o jeito de falar, a forma de sorrir... Isso não cortamos nada! Você que comprar o DVD, que adquirir o DVD, você vai ver que tem muita coisa boa e original, né, Pacá? Isso aí! O meu abraço aqui do Pacá! Grande orgulho! Pode ter certeza, foi um prazer muito grande participar desse projeto, junto com vários músicos maravilhosos, uma equipe muito boa, que fizeram a parte de filmagem, a parte de áudio... Maravilhoso! Os mixers que trabalharam, mixando o trabalho... Perfeito! O disco, pra mim, o DVD, pra mim, tá perfeito! Tá com a cara de Galvão e Galvãozinho! Vocês vão gostar! Um abraço! Valeu! Valeu! Bom, nós, de Paulo e Paulino, queremos parabenizar e recomendar esse DVD de uma dupla tradicionalíssima, que é o Galvão e Galvãozinho. Parabéns, Galvão e Galvãozinho, pelo trabalho, por manter a nossa tradição, as nossas origens. Tá aí, um grande DVD, pra quem quer reconhecer e conhecer as nossas origens, de onde surgiu a música sertaneja, que hoje domina o Brasil. Não é verdade, Paulino? Sem dúvida, de Paulo, a gente fica feliz por estar dando essa palinha do carinho que a gente tem pelo Galvão e pelo Galvãozinho, por toda a sua família. E a gente parabeniza a todos os fãs por ter em seu arquivo essa bela e maravilhosa relíquia musical. A gente fica feliz e a gente recorda canções maravilhosas que, quando ainda encarnados nossos papais, São Luís e Dona Luís, a gente sempre cantaram lá alguma coisinha do Galvão e Galvãozinho também, né? Principalmente a mamãe, né? Que gostava dessa música. Sonhos de amor... Quando eu ligava o rádio, corria lá e aumentava. Aumentava, né? O som. Vamos lembrar um pouquinho? Vamos lá. Música Música Esta noite eu sonhei, quando eu tenho seu adorno. E nós, estava no jardim, passeando de nossos lados. Você é a formazilha daquele jardim tornado Acordei, não me liguei, eu chorei apaixonado Essa tá no DVD aí, pode curtir e aplaudir. Vamos conferir então? Vamos lá? Chega, João. Falar de Galvão e Galvãozinho, nós sabemos que é um momento muito especial na vida de qualquer um que tenha essa oportunidade. Aliás, é uma dupla que é uma amostra real do nosso folclore aqui no centro-oeste do país. Galvão e Galvãozinho, além da dupla interpretar bem ao estilo da música cabocla mesmo, da catira, aquela coisa toda, é uma das maiores referências que uniu o lado cultura, música raiz com o folclore, porque a própria figura da dupla diz isso para todo mundo que confere o trabalho desses dois grandes artistas. E a gente tem o orgulho maior ainda de saber que pertence ao nosso convívio, né? De estar aqui no seio de Goiás para o país. Galvão e Galvãozinho é uma referência da nossa música sertaneja. E eu acredito que nesse DVD, com certeza, você, a partir do momento que tiver um em seu poder, vai ser uma aquisição de primeiro momento, de primeira qualidade, e que você vai levar para casa uma referência extraordinária do nosso folclore e da nossa interpretação da música sertaneja da pura. Galvão e Galvãozinho, força nessa aí, moçada! Quando o homem emitiu seus primeiros sons em forma de cativa, os passarinhos já cantavam há muito tempo. E que harmonia, né? Você tem piados, trinados, gojeios, né? Então, há quem diga, a graia é pacuara rachada. Não, tem uma harmonia tão grande no som da graia, né? De tantos outros pássaros, que é coisa da natureza. E o homem acompanhou isso. Então, Galvão e Galvãozinho, foi das primeiras duplas que comecei a ouvir lá da roça, quando tinha que caminhar alguns quilômetros para escutar o rádio. Cantava em Anápolis, parece que na Carajá, uma dessas emissoras de Anápolis. E mantém até hoje aquele timbre do capial, aquele timbre do homem roceiro. Quer dizer, eles não precisavam de laboratório, não precisavam de estúdios para aprimorar suas vozes. Cantam como Deus determinou, como os passarinhos cantam na natureza. Sou fã de Galvão e Galvãozinho e quero escutá-los ainda por muitos anos. Meus cumprimentos aqui pelo primeiro DVD e eu tenho certeza que vai agradar muita gente. Até os passarinhos. Enquanto as duplas gravavam música romântica, as modas de viola, surge Galvão e Galvãozinho com um estilo diferente. O recorte dos velhos. Uma música assim, meia sátira, mas uma verdade meia camuflada, que fez o maior sucesso, que fez com que a dupla caísse nas graças do povo. Não só pelo recorte, pelas outras músicas, pela moda de viola, pelos catiras, mas pela versatilidade de Galvão e Galvãozinho, que agora vocês poderão comprovar vendo e ouvindo eles no DVD. Parabéns Galvão e Galvãozinho. Que vocês continuem fazendo sucesso, mostrando suas qualidades no DVD e que voltem também para o disco. Porque o Brasil, o povo, o Goiânia, o Goiás, o mundo sertanejo, precisa de duplas que cantam diferente daquelas que nós estamos acostumados a ver, principalmente seguindo o mesmo nível. Nós queremos coisas diferentes e vocês são diferentes. Parabéns. E é. Do lado do meu pai, os florianos, tudo cantador. Então, aí a gente veio de origem e eu desde menino pequeno, eu nunca cresci demais também nada, sou pequenininho até hoje. E eu via, escutava demais no radião RCA Vitro e tocado pela usina lá na fazenda, Lagoa Alegre, município Petrolina, Goiás. E eu via Torres de Florenço, e Milonave Cunhajuno, e Pedro Bento Zé da Estrada, e Vieira e Vieirinha, que eram meus ídolos, Lio e Lé, o Zico e o Zé, que é esse pessoal, os pitangueiros, né, que era José Fortuna e pitangueiros, é do fórum. Eu escutava aquele povo, Sulino e Marrueiro. Mas Torres e Florenço foi ídolo também. Foi, eu fui fã demais. E então via cantar, e quando chorava uma moda de viola, aquilo era, deu pequenininho e era pra mim suspirar demais. Aí veio o meu tio, o Vicente Floriano, que é o Mirandinho. Aí gravei com ele, começamos a cantar bem de menino. Aí depois, reuni a Catirirama e tudo lá, e nós fomos pra São Paulo, a Califórnia, alta fidelidade, muito boa, pra gravar um certamente puro. Aí nós fomos a São Paulo, gravamos. E motivo de força maior, nós gravamos dela e terminou o Mirandinho parando de cantar uma temporada. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui pra contar um pouquinho da minha história, né. Eu sou mineiro, fui nascido em Minas, depois mudei pra Goiás, e a minha língua parece que é goiano, sabe. A família são mineiros, mas eu considero mineiro, porque eu fui nascido em Minas, mas a minha língua eu considero goiano, porque eu fui criado aqui em Goiás. E aí a gente gostou muito de viola, tocar viola, né, fazer serenata, ir cantar nas folhas de reis. E sempre cantava, e o povo me apoiava muito, e eu fui entusiasmando com aquilo e, por fim, virei artista profissional, né. Vim pra Anápolis, naquela época eu morava na roça, né, jogando lavoura e tudo, e a gente veio fazer um passeio em Anápolis. E deu na época que o Galvão, o Galvãozinho que eu conhecia na época, ele tinha separado a dupla, e tava só o Galvãozinho, procurando parceiro e tal. E chegou uma finalidade de nós encontrar, aí deu certo, gravei uma primeira IP, viajamos o estado inteiro. E aí, no espaço de tempo, a gente veio sempre gravando, né, as gravações, fizemos muitas gravações em São Paulo. E assim, nem vem nessa luta até hoje. Como eu tava falando, a dupla minha com o Mirandinho, nós gravamos o LP, Briga de Casado, na Califórnia, e o disco já saiu estourado. Aí o Mirandinho deu um pobreminho na garganta e não acreditou também que ia virar celebridade, sucesso, e ele partiu lá pro Nortão de Goiás e me deixou arrastando a ponta da conta no chão. Aí eu catei um primo meu, que foi a IADU, já divulgamos o LP, Galvão e Galvãozinho, era meu primo. E com os passos de tempo eu formando pra advogacia, e ele parou, ele tava atrapalhando o estudo, e ele resolveu parar. Aí ficou a temporada também caçando um parceiro, e pra cantar na minha voz, muito dificultoso. Aí foi aonde o Maurício, do trio 9010, conheci o Galvão, e me falou dele, e quando é um dia, ele chega em Anápolis, e fomos na discoteca, acertamos um casado de viola, e foi o casamento da hora e tá até hoje. Graças a Deus. Mas o Galvãozinho falando que nós casou, mas nós casou e descasou rapidinho, aí nós fomos só juntos, um pra lá e outro pra cá, mas cantando junto, né? Cantando junto, mas dorme separado. Que nós viaja junto, é... A vez fomos juntos, né? Canta junto, mas nós dormia separado. Aí é o seguinte, Galvãozinho, essa história eu não tinha nem te contado ainda. Eu tirei dinheiro do bolso, assim, pra assistir Galvão e Galvãozinho, Galvão e Galvãozinho naquela época, na época de a briga de casado, fez cantor na Senado, né? Record do Zé. Você nem sabia que eu tava lá no palante olhando, não sei se... Pois é, e depois assumi a ponta da ganga e quantos anos, né, Galvão? E aí nem passava pela minha cabeça que um dia ia ser parceiro do Galvãozinho, né? Que somos nós hoje, Galvão e Galvãozinho. E quantos anos, né, Galvão? Graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos aí aos 40 anos, né? E gravando aí o nosso primeiro DVD, né? Se Deus quiser, a gente espera um... Um grande sucesso. Uma boa recepção desse DVD agora. Dos nossos fãs, né? Brasil inteiro, se Deus quiser. Brasil inteiro. Agradecendo o Florianinho, nosso primo, que viajou com nós no Catira, no show Tempo de Circo, por muitos anos. E também os irmãos Florianos, que gravam com nós a vida inteira também, e tá no nosso trabalho. E eu vou te falar pra você, agradecer os radialistas, né, Galvão? Isso. O Saudoso Loirinho e Claudinho Silveira, que tá aí também na atividade ainda. E o Saudoso Adorfinho das Velhas. E ainda tá permanecendo aí o Henrique Santos, nosso grande amigo, e o Carlos Escândio. E você vai rodando, eu lembrar. Maurão, né? Maurão, abração, Maurão. Nosso grande amigo. E todos os radialistas de Brasília, o Carlos Roberto, da Nacional, e o Vigão, e o Belo Horizonte, São Paulo de ponta a ponta rodando o nosso trabalho, e não vai contar com esse radialista todinho pra rodar o nosso DVD e o nosso trabalho, né, Galvão? Hoje, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos entrar em atividade novamente, se Deus quiser. Se Deus quiser, e também os outros que nós não falamos neles, o abração a cada um. Galvão, pra encerrar, eu, antes de nós falar da família, eu vou falar nos prêmios que nós ganhamos em 2010. E 2010, eu ganhei o prêmio da melhor idade, e inclusive, já firmou aí a Enesita Barroso no prêmio que eu ganhei, e, ou seja, eu ganhei, porque é meu parceiro, o Tanto de Música, nós temos gravado, e depois nós ganhamos o da Voa Viola, que ainda ri demais, você ainda está no longo do aviãozão, para nós ir lá, em Belo Horizonte, buscar o prêmio. Nós firmou o Luiz Rocha, e o Volmi Batista, que é empresário nosso, e do Zé Mulato Cassiano, e de várias duplas, né? Isso. E apanhou você rezando lá, e fazendo o nome do pai, na Orlândia, no avião. E Rocha. Luiz Rocha, e tá tempo bom, né? Fez dia. Depois, foi o da melhor idade, que eu ganhei, depois, da Voa Viola, igual eu estou falando, e da revista, da Viola Sertaneja, também que nós ganhamos. E agora partimos pra família. E eu sou, nós somos nove irmãos, igual afirmou aí, os cinco irmãos homens, e quatro mulheres. E esse CD que eu tô comendo a mão aqui, é dos irmãos, que é o Peão do Vale, Lousa Árvores Teixeira, dos Florianos, e dos Catireiros, irmãos Florianos também, que já não tá mais no meio nosso, que é uma parte muito, muito sentida, muito triste, gravando a música dele também. E eu tenho quatro filhos, onze netos, a minha esposa Conceição, que é a minha princesa do mundo, e ela fez eu esquecer, que eu fui no orvo quatro vezes, nas cinco vezes eu casei, e ela fez eu esquecer dos sentimentos, gravando. Você tem que agradecer a ela demais, porque é aguentar uma... Eu vou ter essa temporada toda, ela... Eu vou falar pra você. Aquela ali é a rei, a rainha. É a rainha. E você, garoto, também, né? Vai. Você já falou da sua família, né? Então, tem que falar um pouquinho da minha também. Também. Eu sou da família de Trindade, né? É. Meu pai foi conhecido por Antônio Mineiro, Antônio Trindade, minha mãe, o nome dela, Maria Luzia. Hoje, já não se encontra mais em nosso meio, mas a vida da gente é desse jeito, né? É. Hoje, mas deixou aí filhos e netos, a família tudo criada, graças a Deus. Deixou onze filhos vivos e tá aí até hoje. Eu sou um dos mais velhos. Mas, se chegar todo mundo pertinho, eu tô mais louco que os outros ainda. Casado com a minha sobrinha, né, Galvão? E a filhada. E a filhada, a filhada, acabou com o morenão bonito, né? E isso. Eu acabei casando com a sobrinha do Galvãozinho, eu já pensou. Mas, e? E a filhada. Tudo isso acontece. E eu fico um grande prazer. E eu fico satisfeito de me tomar a pinha, tá aí. E quem tá aí, eu demais. Mas você pensa, nós cantamos, acabou com... É Goiânia e eu sou mineiro, né? Não tem nada a ver. É meu parceiro e fui dar a bênção pra ele. Pois é, e nós temos que agradecer os nossos ouvintes desse mundão de meu Deus, Galvão. Que nós, quanto lugar que nós cantamos, que o pessoal não acreditava que nós íamos naquele lugar pra cantar. E depois é muita gente rindo de piada e muita coisa e muita moda sentida. E até chorando de alegria de assistir nós cantar. Bom, pra falar do DVD novo do Galvão do Mãozinho, é muito fácil. Fizeram a coletânea do que eles fizeram de melhor durante a carreira dele. 40 anos de carreira. E procurou mostrar o que há de melhor do Galvão do Mãozinho nesse DVD. E eu tô falando aqui em nome do grupo dos irmãos Teixeira. Nós éramos seis catireiros mirinho. Bom, dessa parte, na época, nós fizemos o melhor grupo de catireiro mirinho. Encabeçado por três filhos do Galvãozinho, que é o Silmone Alves Teixeira. Eu, o Nilson e Alves Teixeira. O Leone, que é o mais novo, o Leone Alves Teixeira. Aí vemos os primos, que é o Deus Mar Alves Teixeira. Dá os reis do Mar Alves Teixeira. E o Valdeci Alves Teixeira. Com isso, nós formamos o grupo de catireiro mirinho, os irmãos Teixeira. E nós viajamos boa parte do Brasil junto com o Galvão do Mãozinho. Na época, nós estudávamos, mas sobrava tempo para nós fazermos os programas de televisão. Na época, que era do Coronel Ecopótamo, que era pela TV Anhanguera. Nós fazíamos também o Onde Encontra os Campeões, que é o final do Barrinho. Na época, é um grande sucesso. E depois, o Beira da Mata, que é do Veloso Velosinho, na época. Que hoje continua até aí, como o João Veloso toca o barco sozinho aí, com o programa Beira da Mata. Então, esses programas, tivemos que fazer muitos programas de rádio, televisão, no interior de São Paulo, Minas. E nós viajamos bastante com o Galvão do Mãozinho. Então, eu, como filho do Galvãozinho, e integrante do Grupo de Cartilha Mirim, os irmãos Teixeira, desejo que nessa nova jornada deles aí, nesse DVD que eles fizeram com muito carinho, que tenha êxito e sucesso novamente. Tudo de bom para eles. Que eles consigam, mais uma vez, um grande sucesso na vida. É isso daí. Nós estamos aqui hoje, né, para falar do DVD do Galvão do Mãozinho, onde os irmãos Soriano teve a participação, vários grupos de Cartilha, né? Não só os irmãos Soriano, como outros grupos de Cartilha também. E a gente queria relembrar, Galvãozinho, as nossas primeiras viagens que nós fizemos, dia de 1970, Galvão, Galvãozinho, Febraninho, viajando por esse Guaiá de Afora, Mato Grosso, todo o Brasil. Foi muito bom a gente viajar por esse mundo afora. Vocês cantando moda de viola, eu fazendo portaria de circo, fazendo apresentação de catira, deixamos muitas pessoas alegres por esse mundo afora. E o que eu tenho a dizer? Galvão, Galvãozinho, quando surgiu, hoje não tem uma dupla, eu digo assim, no nível de Galvão, Galvãozinho, quando iniciou. E Galvão, Galvãozinho segurou essa bandeira, Galvão, Galvãozinho veio para ficar, igual os irmãos Soriano também na Cartilha, veio para ficar, segura essa bandeira até hoje. E isso é uma honra para a família de Soriano, família do Galvão Galvãozinho, o Galvãozinho também é do Soriano. E o que eu tenho a lembrar, Galvãozinho, das reais que nós fizemos, por esse mundo afora, muito circo que nós chegava, às vezes o dono do circo falava, olha, chegou o Galvão Galvãozinho, o Florianinho, nós vamos fazer um grande espetáculo. e nós punhamos aquele carro e iniciou a publicidade na rua, e eu chamando um pouco o circo, e daí a pouco, a porta do circo estava lotada de gente, eu ia para a portaria, e não me lembro até hoje, meus alunos falaram assim, quando eu falar que nós vamos cantar uma moda, a penúltima moda, e vai ser o Catira, aí eu deixava a portaria do circo, já caçava meu par de bota, e a gente ia fazer a apresentação do Catira, também até a dona do circo, ou seja, o dono que estava na portaria, para dizer, nós podemos, eu também vou, porque já não tem mais ninguém na portaria do circo mesmo, já todo mundo está andando no circo, então agora é porta aberta, quem quiser chegar e entrar, o dinheiro já está ganho, o Galvão Galvãozinho vai cantar lá, e você vai dar o seu catira com eles, e está aberta a porta do circo para todo mundo. Uma coisa que me deixou muito marcante, Galvãozinho, a dopa Galvão Galvãozinho, os irmãos se olhando, foi aquele show lá de Rondonó, com o Mato Grosso, onde estava Tonique de Noco, estava Praia e Prainha, Veloso e Veluzinho, várias duplas, e a gente foi, nós fomos para fazer uma apresentação, e nós fizemos quatro apresentações, todas as quatro da noite, muita gente aplaudindo Galvão Galvãozinho, os irmãos se olhando, então, o que eu tenho a dizer, a dupla Galvão Galvão Galvãozinho, eu sou fã condicional da dupla Galvão Galvão Galvãozinho, sou primo do Galvãozinho, sou fã da voz dele cantando com Galvão, com Galvão, com Galvão, e a maior alegria que a gente tem, é de saber que vocês nunca descrescou, vocês nunca saíram do ritmo, e isso é muito importante, e está aí os irmãos se olhando, para o que deve é, quando o Galvão Galvãozinho precisar, a gente está aí, Galvãozinho, você, se nós hoje está na catira, os irmãos se olhando, a gente deve muito ao Galvãozinho, que o Galvãozinho, quando ele que iniciou, todas as apresentações de catira, que a gente fez, a gente agradece, a dupla Galvão Galvãozinho, principalmente o Galvãozinho, que quando, lá no município de Petrobras, na cada meia de corga, onde a gente trabalhava, a semana inteira, no sábado, ia ensaiar o catira, para ir gravar em São Paulo, isso foi muito marcante, nos irmãos Soriano, e a dupla Galvão Galvãozinho, é o que eu tenho a dizer, e Galvão Galvãozinho segue em frente, vocês são um grande talento, da música sertaneja no Brasil. Vamos fazer uma partida de futebol, na época, uma grande rivalidade, entre Vila e Goiás, mas não era Vila e Goiás, era Barrinha e Veloso. Terceira Barrinha, contra Veloso e Velosinho. Nós jogávamos no time do Silveira e Barrinha, e o Galvãozinho jogava no time do Veloso e Velosinho. E o Galvãozinho ruim demais de bola, o Velosinho falou para ele, ó Galvãozinho, você vai ficar lá na ponte esquerda, camisa 11, e ele não sabia onde ficava essa ponte esquerda, e chegou para mim e perguntou, Paulinho, onde é que fica a ponte esquerda, você fica lá perto do goleiro lá, que fica na zona, foi a primeira que foi dele, ele furou, nós fizemos um a zero. Depois empataram, o Velosinho falou para ele, o que o Velosinho falou para ele? Ô Velosinho, ô Velosinho, o que eu falo para o Velosinho, você fica lá na ponte esquerda, mas o Paulinho falou que a ponte esquerda é aqui. Velosinho quase não ganhamos o jogo, o Velosinho quase não deu conta, porque gostava do mal feito demais, rolou na grama, ela se encurtou na cota. O pai não bateu com o Velosinho lá, você vê? Foi mesmo. Vai para a ponte esquerda!